Música Fala pessoal, iniciando aqui com vocês a gameplay do T-Fans Stream, o link do download vai estar aqui na descrição Se você não souber fazer a instalação do jogo, é só assistir o final do vídeo que eu vou estar ensinando pra você Música 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 Eu pensei que eu ouvi que você se levanta. Sim, eu estou. Desculpe, eu só não dormi. Você está pensando sobre ele? Sim, um pouco. Eu vou voltar para dormir, meu amor. Eu estou bem. Não, não, é tudo bem. O que mais está no seu mente? Eu não sei. Parece estranho, mas eu tive um dos mais vividos de minha vida. Eu vi um fogo, em um snowmão. Estou ficando confusado e preocupado. Esses olhos. Eu posso ter esses olhos de minha cabeça. Ela estava em um vento de chuva, procurando para algo. Você acha que tem a ver com você e o que está acontecendo? Eu não sei. É só um dream, Rachel. Não é para fazer sentido. A lot tem acontecido em alguns dias, que é tudo. Então, se você não vai dormir de qualquer forma, você deve me dizer. Eu quero ouvir. Tudo bem. Então, não é para o caminho dela. Ela foi chamada de para um caminho. Um caminho que irá, Ela não pode ser. Ela tinha que ir, além dos outros filhos. Então, ela ficou que irá. Ela seguiu o caminho, para uma coisa financeir. Uma coisa com answers. A coisa com tantas. E aí pessoal, vou estar ensinando para vocês como fazer a instalação do Tefacist Stream E o link do download vai estar aqui na descrição Vocês vão precisar de um gerenciador de arquivo Que no meu caso aqui é o Sfilexplore Mas vocês podem usar outro aí de sua preferência Depois que vocês baixar os arquivos do jogo Que vai estar aqui na descrição Vocês vão abrir aí o seu gerenciador de arquivo Bom, armazenamento interno Se você tiver baixado pelo Mega, você vai na pastinha Mega Mas como eu baixei pelo Google Drive Vai estar na pastinha Download, vocês dão um clique sobre ela Vai vir essa pastinha para vocês Vocês pressionam, três pontinhos, extrair para e dá um OK Feito isso, vai começar a extrair, aqui é bem rápido Vai vir essa outra pastinha, vocês dão um clique sobre ela Esse é o APK Esse é o ABB Vocês dão um clique sobre o APK Instala Dá um Instalar Dá um Concluído, não abre para não, dá erro Pressiona o ABB Pressiona o ABB Três pontinhos Mover para Android ABB E dá um OK Feito isso, o jogo já está funcionando Normalmente, é só jogar Para nós é o ABB O ABB E dá aquela Ming trabaja ÓB Tão По Do 妈